Olá gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje, conforme prometido, nós vamos fazer a bolsa Helena. Essa bolsa linda aqui na aula passada eu ensinei vocês a fazer o quilting ondinha, né? Pra quem é bem iniciante aí e tem dúvida na estruturação, eu ensinei tudinho na aula passada. Já nessa, numa das partes da bolsa e prometi que no sábado faria aula da bolsa Helena. E aqui está ela, gente. Muito linda essa peça. É uma peça que dá trabalho de fazer, mas não é difícil. Ela dá trabalho porque tem vários detalhes, né? Cheio de coisinha. Tem que fazer devagar, prestar atenção, pra não pregar nada errado. Mas não é difícil. Iniciante pode fazer, tá bom? Uma peça como vocês viram aí, que tu pode usar ela como bolsa tote ou bolsa roubo, né? Robo bag, assim. Super versátil, bem despojada. Uma bolsa que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí naquele ateliê. E agora também tem dia das mães, já dá pra começar a produção, já dá pra começar a pegar encomenda. Uma bolsa que a mulherada vai adorar, como vocês viram, vários compartimentos aí, né? Pra óculos, carteira, celular. Muito bacana mesmo, tá bom? Vale lembrar também que todos esses materiais utilizados em aula, vocês encontram lá no meu site, www.lucianaguterres.com Queria falar pra vocês que eu fiz um molde, então. Já está disponível lá no site, um molde em PDF, ao preço simbólico de R$10,00. Como eu já expliquei pra vocês, é um preço simbólico mesmo, porque o valor é muito alto, né? A gente sabe o trabalho que dá pra chegar numa determinada peça. Se a gente faz peça-piloto, não dá certo, tenta de um jeito, tenta de outro, até acertar, até acertar as medidas, depois passar pra PDF. Então, isso leva dias, né, gente? Leva um dia aí de trabalho. O molde já está disponível. Gente, pra quem não tem condições de adquirir o molde, não pode adquirir, não se preocupa. E como sempre, no final da aula, eu vou ensinar a fazer o molde, tá bom? Então, não se preocupe. E agora, na sequência, eu já vou mostrar os moldes pra vocês e já vou passar as medidas também pra quem for fazer o seu molde, tá bom? Então, vamos lá pro material, pro passo a passo. Quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. E compartilha nos seus grupos com as suas amigas, tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, então, como eu falei pra vocês, tem um molde pra cada peça que vai na bolsa, tá? Pra quem tá adquirindo o molde, pra quem for fazer o molde em casa, no final da aula, eu vou ensinar a fazer o molde dos bolsos só. E o restante são só as medidas que eu vou passar, então, já vai anotando aí, tá bom? Então, aqui pra parte principal, pros espelhos da bolsa, a medida é 40 de largura por 35 de altura. Nós vamos precisar de duas vezes no tecido de fora, duas vezes no estruturador e duas vezes no tecido de fogo. No tecido de fora, eu tô usando tricolile 100% algodão, estampa em 3D, digital, da Fabricarte, que é a marca que eu trabalho, que eu tenho disponível lá no meu site, tá? Gente, esse aqui, eu já trouxe a peça, ó, estruturada e com o quilting ondinha. Pra quem não viu a aula passada, a aula passada foi ensinando como que eu estruturo, como eu faço quilting. Pra quem é bem iniciante, ainda que tenha essas dificuldades, então, pode voltar lá na aula passada, que eu ensinei como que a gente chega nesse resultado aqui, tá? Porque eu sempre trago já pronto nas minhas aulas a parte do quilting, que é pra adiantar o trabalho. O estruturador, eu tô usando manta R2, pode usar o estruturador que tu tiver acostumado a usar. E forro, eu tô usando tricoline 100% algodão, numa estampa que imita linho, olha que linda. Azul marinho pra combinar com os pássaros. Pros bolsos, tu vai cortar exatamente o tamanho do molde, os bolsos são dois tamanhos, o P e o G, tá? O P, uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no forro. Pros bolsos, eu vou usar o mesmo tecido, esse tricoline estampa linho. Eu vou usar tanto pra fora como pra dentro, porque eu quero que o bolso destaque bem, tá? Também já fiz um quilting e estruturei, ok? O forro do bolso, deixa eu virar aqui que dá pra ver melhor, ó. O forro do bolso, eu cortei um centímetro a mais em toda a volta. Depois a gente refila, que fica mais fácil de trabalhar. O bolso grande, a mesma coisa, corta exatamente o tamanho do molde, a parte de fora, que tá estruturada. E a parte do forro, corta um centímetro a mais em toda a volta, que depois a gente refila. Aí, nós vamos fazer um bolso interno. A medida é 25 de largura por 15 de altura. Uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Esse não precisa estruturar, a não ser que tu queira, né? Mas não tem necessidade. Vamos fazer um bolso embutido na parte de fora, na medida de 30 de altura por 21 de largura. Uma vez só no tecidinho que tu escolheu pra forro. Aí, depois vem mais uma listinha aqui de materiais, então. Que é duas alças de 72 centímetros. Aqui eu vou usar uma alça larga de 4 centímetros, mas tu pode fazer com alça de 3, de 3,5, de 2,5. E aí, pode fazer a largura que tu quiser, tá? Então, são duas de 72 centímetros pra alça principal de ombro. Pras alças, né? De ombro. Depois, pra fazer os detalhes ali das laterais, nós vamos precisar de duas na mesma alça, de 12 centímetros cada. E de duas de 20 centímetros cada. E pra quem quiser fazer a alça transversal removível, eu já trouxe ela pronta aqui. Porque eu já ensinei várias vezes como que faz, não tem mistério, né? Vamos precisar, então, aqui eu usei 1,40 de comprimento, mais dois mosquetões e um regulador, tá? Aí, vamos precisar também de tecidinho aqui, ó. Dois do tecido de fora e dois do tecido de forro. Essas quatro tirinhas aqui de 3 de largura por 10 de comprimento pra gente fazer um acabamento no zíper. Aí, de zíper, nós vamos precisar de dois. Um de 40 centímetros e um de 26 centímetros. Ferragens. Além das ferragens que já tem nessa alça pronta aqui que eu falei pra vocês, vamos precisar de mais dois mosquetões na largura da tua alça. Duas meia-argola também na largura da tua alça. Dois botões imantados. Vou usar esse aqui com acabamento em rebite duplo. E dois cursores pro zíper, um pra cada zíper, tá? E aqui, ó, gente, eu nem coloquei na lista, mas eu vou usar mais ou menos um metro e dez de vivo. Que eu vou passar ele por dentro das alças de ombro pra alça ficar mais estruturada. Isso aqui é opcional, não precisa, tá bom? Eu vou fazer porque como eu vou usar a alça larga, essa alça, ela é acetinada, ela não tem muita estrutura, eu vou fazer pra estruturar a minha alça. E aqui, a minha etiqueta da nossa parceira, BV Etiquetas, hoje eu vou usar essa aqui. E eu fiz uma base pra ela em Montana, azul marinho, pra ela destacar bem na peça, tá? De material é isso aqui. Vamos lá, então, pro passo a passo. Bom, gente, vamos começar fazendo os bolsos, então. Vou fazer o grande aqui primeiro. Então, aqui, ó, nós vamos juntar direito com direito. Acerta bem aqui, centralizadinho, né? E vamos passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura aqui embaixo de uns quatro dedos, mais ou menos, pra desvirar, tá? Costura de meio centímetro só. Vamos tirar todo esse excesso agora da volta. Agora, esses cantinhos aqui, a gente tira esse biquinho, ó, que fica por dentro, por fora da costura, né? Aqui nesse cantinho também, a gente dá um piquezinho lá próximo da quina da costura. E aqui nessas partezinhas arredondadas, a gente dá uns piquezinhos, pra ele não ficar repuxado, né? Depois, quando desvirar. E agora, vamos desvirar. Agora, nós vamos passar isso aqui a ferro, pra ele ficar bem assentadinho, passa bem também toda a volta aqui. Viram que eu abri bem os cantinhos, né? Com palito. Aqui também, já lá no ferro, aproveitar e fazer a marcação da bainha, né? Nós vamos dobrar pra dentro a mesma margem que a gente usou de costura, a gente dobra pra dentro aqui nos tecidos, ó. Ó, acerta todo ele pra ele ficar retinho, essa parte de cima. Ó, dobrei pra dentro. Então, lá no ferro, a gente assenta bem isso aqui tudo. Mas, antes disso, vamos fazer o bolso pequeno. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez esse. Daí, a gente já faz tudo numa vez só. Pronto, já passei. Já deixei prontinho aqui, ó. Só pra passar a costurinha. Aí, agora, então, vou passar uma costurinha aqui na bordinha. Já pra fechar essa abertura e pra ficar o pês-ponto aqui, que vai ser a parte de cima do bolso, tá? Eu vou fazer um primeiro e depois o outro a gente faz igual, do mesmo jeito. Agora, aqui é o lado direito, tá? Então, é pelo lado direito que eu vou fazer essa dobra aqui, ó. Nessa quina, ó. Vou encostar essa parte aqui nessa aqui. Assim. Aí, aqui, ó. Só verifica se aqui vai ficar reto, tá vendo, ó? Não pode ficar assim. Então, tu ajeita aqui, essa quina. Deixando essa parte reta assim, que é pro bolso não ficar torto, tá? E nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha, só nesses dois cantinhos aqui, dos dois lados. Bem na bordinha. Ó, assim. Agora, a gente vira. Abre bem esse cantinho aqui, que costurou. E agora, aqui, nós vamos trabalhar com a parte de fora. Então, aqui, ó. Nós vamos encostar agora esse lado com esse. Começa aqui de baixo pra cima. E aqui, tu pode alfinetar ou colocar uns clips antes de costurar. Ó, acertou um lado. Agora, só mede aqui pra ficar reto. Pra começar a acertar o outro lado. Deixa tudo alinhadinho. Aqui, eu vou aproveitar e fazer um risco com giz. Depois, nós vamos precisar pra fazer uma costura. E agora, eu começo a acertar o outro lado pra ficar igual. Bom, agora, nós vamos começar a costura bem na bordinha. Começando aqui nesse cantinho. Sobe. Chegando aqui nessa emenda, de uma parte com a outra, dá um retrocesso pra essa emenda ficar bem fechadinha. Segue aqui o pês-ponto na volta da aba. Chegando aqui também, dá um retrocesso. E vai, termina aqui embaixo. Costura bem na bordinha, bem direitinho. Porque essa costura vai ficar pra fora. É um pês-ponto, tá? Pronto. Temos uma carteira, ó. Essa marcação aqui que a gente fez é depois, quando for costurar na parte da bolsa, tá? Agora, a gente vai repetir o mesmo processo com o bolso menor. Tudo igual. Pronto. Tô aqui com os dois bolsos prontinhos. Então, vamos fazer a marcação agora num dos espelhos, onde a gente vai pregar eles. Então, aqui, ó. De baixo pra cima, tu vai medir oito centímetros. Aqui eu vou usar uma caneta que apaga com o calor do ferro. Pode usar um giz também. Mas, se eu for usar um giz aqui, não vai aparecer. Ó, vou fazer um risco aqui. Nos oito centímetros, de baixo pra cima. E agora, das laterais pra dentro, sete centímetros, mede aí. E agora, nós vamos posicionar os bolsos assim, ó. Aqui na quina, ó, ficou uma... Deixa eu mostrar mais de perto. Tá vendo ali o encontro dos riscos que eu fiz, ó? Ficou uma quina aqui, né? Então, ficou uma quina de cada lado. Nós vamos posicionar a pontinha aqui do bolso, bem nessa quina. E do outro, do outro lado, a mesma coisa. Bem nessa quina. Alinha todo ele aqui com o risco lateral que a gente fez. Vai ficar um espacinho ali no meio de um centímetro e pouco. Um centímetro, mais ou menos, tá? E nós vamos prender ele começando aqui, ó. No que terminava, começando aqui, onde começa a parte do bolso. Fazendo a costura bem em cima da que a gente fez pra fechar, tá? Então, faz essa costurinha aqui. Não esquece de dar os retrocessos bem seguros, né? Pra não abrir. Chegando aqui na pontinha, deita essa parte. Faz aqui a costurinha. Chegando aqui, deita pro outro lado essa parte e faz a costura em cima dessa. Chegando aqui de volta, a gente vai fazer uma costura em cima da linha que a gente fez com o giz, lembra? Que é pra fixar essa parte de cima aqui também, tá? Mas eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando. Gente, pra não sair do lugar, tu pode colocar alfinetes aqui, ó. Ou fita dupla face. Porque às vezes pode sair sem querer, né? Do lugar ali na hora de costurar. Eu vou colocar a fita dupla face, que eu acho bem mais prático. Então, eu vou colocar a fita dupla face. Pronto. Agora, vamos desamassar ali as pontinhas que a gente amassou, né? Pronto. Depois, no final, a gente desamassa tudo, né? Aqui, só pra vocês verem. Aí, depois também, nós vamos colocar o botãozinho. Mas, primeiro, vamos pregar o outro pra pregar os dois botões juntos, né? Então, aqui desse lado, a mesma coisa. Acerta com essa marcação que a gente fez lateral aqui. Pronto. Agora, já podemos entregar os botões. Ó, primeiro, tu acha onde é o meio aqui. E vai deitar bem aqui no meio, que sobra pra um lado ou sobra pro outro, tá? Assim, ó. E vai descer a tua aba. Pra gente ter o nosso bolso bem fechadinho. Desce a tua aba bem rente aqui, ó. Mas, sem dobrar assim, tá? E agora, aqui bem no meio, então, aqui é legal usar uma régua, porque se a bolsa é mais larga, é difícil fazer a olho. Aqui bem no meio, eu faço o furo. E já marco a parte de baixo aqui também. Aí, nessa parte da aba, a gente coloca a parte macho, que é a parte que tem o pininho, assim. E na parte de baixo, a gente coloca a parte fêmea. E agora, a mesma coisa desse lado eu vou fazer. E depois eu vou lá no balancinho prensar, esses botões aqui que é com rebite, e já volto aqui. Prontinho, olha que lindo que tá ficando. Gente, agora pra eu tirar essas marcações de giz e de caneta que apaga com calor, em vez de ir no ferro, olha a dica aqui que eu dou. Pra quem tem essa caneta aplicadora de strass. Ela tem uma pontinha de cobre, e aí vem várias ponteiras, né? Eu uso aquela ponteirinha que é reta, que é lisa, e eu uso aqui pra apagar, olha só. Quando eu quero apagar algo muito específico, assim, não precisar tá ligando o ferro, né? Sai tudinho, rapidamente. Prontinho. Não é comercial nem nada, eu nem tenho isso aqui pra vender. Isso aqui eu comprei faz muito tempo no Mercado Livre, nem sei quem é que vende. Mas é uma dica aí pra quem tem isso aqui parado e não usa. Uma dica aí pra fazer utilidade. Bom, agora eu vou aproveitar e pregar minha etiqueta logo acima dos bolsos. Só que eu quero centralizar ela bem. Então, eu vou dar um piquezinho em cima e embaixo aqui no meu... Ah, eu até já tinha dado. Já dei um piquezinho ali, pra achar o meio. Eu também coloquei uma fita dupla face aqui na minha etiqueta. Fica mais fácil de prender ela. Então, eu vou colocar ela bem alinhadinha ao centro e logo acima dos bolsos. Aqui. Pronto. Agora, vamos trabalhar a parte de trás. A parte de trás, então, é um bolso embutido que vai, né? Então, vamos fazer umas marcações nesse bolso embutido pela parte do avesso do tecido, tá? Então, tu vai marcar aqui, ó, dois centímetros de cima pra baixo e dois centímetros de cada lateral pra dentro e vai fazer uma linha reta. Feito isso, vai descer tua régua um centímetro, vai fazer outra linha paralela a essa. Vamos fechar aqui as laterais, formando um retângulo. Vamos dobrar esse bolso aqui ao meio e dar um piquezinho em cima e embaixo e frisar bem aqui esse meio. Vamos pegar a parte de trás, então. Vamos vincar bem também aqui o meio e dar um piquezinho em cima e embaixo já pra deixar marcado. Feito isso, vamos colocar agora o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, ó. Aqui na parte de cima. Vamos alinhar os piques. E vamos descer dez centímetros aqui, tá? Então, mede aí dez centímetros. Vou alinhar a minha régua ali com o pique pra eu saber onde é que é o meio pra alinhar o pique do meu bolso. Tudo alinhado, vou passar uma costurinha bem em cima dessa marcação de giz que eu fiz aqui, desse retângulo. Agora, eu vou fazer uma abertura aqui dentro dessa costura aqui. Então, eu dobro aqui pra dar um pique com a tesoura pra poder entrar com ela agora. E aí, eu vou cortar bem no meio aqui de onde eu costurei, né? Vai até ali mais ou menos meio centímetro do final. E aí, faz um piquezinho na diagonal, em direção à quina, de um lado e do outro. Com cuidado pra não cortar a linha. Ó, assim, tá? Tá vendo que ficou um triângulo ali, né? Agora, repete a mesma coisa pro outro lado. Vamos colocar lá pra trás, então, esse bolso. E aí, aqui por trás, nós vamos abrir bem essas costuras. Abre bem. Quem quiser pode passar a ferro ou alfinetar ou colocar fita crepe, como tu achar mais fácil. Desde que abra bem essas costuras. Ó, assim, tá? Agora, vamos pegar o nosso zíper, o menor, né? De 26 centímetros e encaixar aqui. Primeiro, vamos colocar o cursor nele. E agora, aqui, é o seguinte. Na parte de trás, eu gosto que o meu zíper abra aqui, ó, da esquerda pra direita, tá? Então, eu tenho que cuidar dessa posição. Então, ele tem que ficar pra esse lado aqui. Vou encaixar o meu zíper aqui nessa abertura. E aqui por trás, eu vou alfinetar ele. Dá uma tensionadinha aqui, ó, pra ele não ficar assim ondulado, né? Só tensiona pra ele ficar retinho. Pronto, coloquei só um alfinetezinho de cada lado. E agora, nós vamos rebater isso aqui, já prendendo no zíper. Então, aqui faz uma costura retinha, devagar. Pode começar aqui, além do zíper, ó, na parte de baixo. E daí, fica mais fácil depois. Chegando aqui próximo do cursor, deixo a agulha enfiada, levanto o calcador e passo o cursor lá pro outro lado. Vocês repararam que nos cantinhos aqui, ó, eu dou um retrocesso, tá? Pra costura ficar bem fechadinha, pra eu não correr o risco do zíper abrir, né? Prontinho. Agora, vamos tirar todos esses alfinetes aqui. Vamos fechar o bolso, então. Vamos juntar aqui, ó, pontinha com pontinha. Pique com pique, tá? Passar a costura aqui nas laterais e aqui em cima. Aqui em cima, a costura pode ser bem rente ao zíper. A gente faz isso aqui pela parte da frente, ó. Daí, nós vamos dobrando e costurando, que fica mais fácil. Ó, costurei um lado, agora deixo a agulha enfiada, levanto o calcador, gira o trabalho e agora deita a outra parte. Deita a parte de cima, alinhe aqui o pique do meio e as pontinhas. E aqui, a costura pode ser mais rente ao zíper. Chegando aqui, mesma coisa, deixo a agulha enfiada, levanto o calcador, gira o trabalho e costura a outra lateral. E agora, esse excesso de zíper, a gente tira fora e dá uma seladinha com isqueiro. E tá prontinho, parte de trás é isso aí. Agora, falta pregar as alças, né, na parte de trás e na de frente. Então, vamos preparar elas primeiro. Bom, primeira coisa, então, vou marcar 10 centímetros aqui de cada lado. Então, marquei 10 centímetros de um lado e do outro, nas duas alças. Aqui são as alças de 72 centímetros, tá? E agora, eu vou dobrar ela assim. E vou começar a costura aqui da marcação dos 10 centímetros até a outra marcação. A costura bem na bordinha e o retrocesso bem reforçado. Pronto. Agora, o que eu falei pra vocês? Que eu vou colocar o vivo por dentro, então, pra dar uma estrutura. Tu pode colocar cordão também, ou aquele vivo que é só o espaguete. Ou não, não coloca nada também, se não quiser, né? Aí, vai até ali o comecinho, ó. E passa uma costurinha aqui na pontinha. Não, não precisa vir até o final aqui pra não pegar em cima da parte gordinha do vivo, tá? Só na pontinha mesmo, pra se certificar de que pegou essa parte mais fininha aqui do vivo, tá? Só pra ele ficar preso mesmo. Isso aqui. Só um travetezinho. Do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Aí, agora, aqui na pontinha, nós vamos dobrar ali um centímetro pro lado de dentro. Que é o lado que ficou com essa abertura aqui, né? E aqui, pra criar memória, o que que eu faço? Eu dou uma esquentada aqui com o isqueiro, ó. Como se eu estivesse passando a ferro, tá? Aperto aqui, ele já fica com uma memóriazinha ali, ó. Tá vendo? Já fica com essa dobra. Facilita bastante depois na hora de prender. Vou colocar um clips aqui. E vou fazer isso nas quatro pontinhas. E agora, vamos prender, então. Então, nós vamos prender, gente, assim, ó. Numa altura de cinco centímetros, nós vamos fazer uma marcação. Primeiro, nós vamos... Aqui, ó. Eu já tinha dado o pique no meio, né? Então, eu vou medir sete centímetros pra um lado e sete pro outro. E vou descer cinco, tá? Que é onde eu vou pregar cada lado da alça. Ó, então, eu fiz as marcações ali. Sete centímetros pra um lado, sete pro outro. Então, ficou uma distância de catorze centímetros. E agora, na minha alça, eu vou medir três centímetros, ó. Aqui da dobra pra dentro. Vou fazer um risco aqui. Dos dois lados. Aí, agora, esse risco que eu fiz aqui na minha alça, eu vou encontrar ele com o pontinho que eu dei ali, ó. Aqui no espelho, tá? Tá? Então, vai ser do pontinho que eu dei pra fora a alça, ó. Assim. Então, alinhei o risco com o pontinho. Do outro lado, depois a mesma coisa. Alinha o risco com o pontinho do outro lado. O pontinho pra fora, tá? Sempre pra fora. E aí, aqui vai ficar a distância de catorze centímetros de uma alça a outra. Cuida pra alça não ficar torcida, depois, quando for pregar o outro lado. Então, começamos a costura aqui, por esse risco. E aí, nós vamos fazer aquela costura reforçada, que é um quadrado com um X no meio, tá? Daqui pra baixo. Assim, tá? E agora, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado, e vamos pregar a outra alça do mesmo jeito na parte de trás. Então, eu vou fazer e já volto com isso aqui prontinho, pra gente não estender muito esse vídeo. Prontinho. Olha como tá ficando linda. Agora, vamos fazer o bolsinho de dentro. E pregar no forro. Então, esse bolsinho aqui é muito simples. Vamos colocar aqui, ó, direito com direito. E passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura na parte de cima de uns quatro dedos pra poder desvirar. Costura aí com a margem de meio centímetro, já tá bom. Antes de desvirar, a gente corta esse excesso de tecido aqui dos cantinhos. E agora, eu vou rebater somente a parte de cima, já aproveitando pra fechar a abertura que a gente deixou. Ó, dobra pra dentro as pontinhas do tecido e fecha com a costura bem na bordinha. Agora, nós vamos dobrar ele ao meio. Vinca bem aqui o meio. Vamos pegar um dos fogos. Vamos dobrar o meio também e vincar bem. E aí, nós vamos dobrar de novo, ó. Dobramos em quatro. Aqui também o bolso eu vou dobrar mais uma vez. Porque a gente vai centralizar ele bem no meio, tanto na altura como aqui nas larguras, tá? Eu vou dividir esse bolso, vou fazer dois bolsos pequenos. Quem quiser pode deixar inteiro, tá? Quem for dividir, já faz a costurinha aqui no meio, aproveitar enquanto tá aparecendo ali a marcação do vinco, né? E agora, a gente faz a costura em toda a volta. Prontinho. Retrocessos bem reforçados aqui nos comecinhos, tá, gente? E agora, vamos preparar o zíper. Primeira coisa, eu vou colocar o cursor nele. E agora, o meu zíper tem 40 cm, exatamente a largura do tecido, tá? Agora, que eu já coloquei o cursor, eu vou tirar 5 cm de cada lado. Ou 10 cm só de um lado, que vai dar no mesmo, tá? Eu vou deixar o meu zíper agora com 30 cm. Vou selar ele. E vou fazer os acabamentos agora. Então, aqui, ó. Na parte direita do zíper, pega o tecidinho de fora e coloca direito com direito. Na parte de baixo do zíper, pega o tecidinho de forro e coloca direito com a parte de trás do zíper, ó. Fizemos um sanduichinho com os tecidos, com o zíper no meio. E aqui, nós vamos passar uma costura. Quando chegar perto, quando chegar nos dentinhos, dá um retrocesso, pra gente deixar o zíper bem fechadinho. Aqui pode ser um pouquinho mais de meio centímetro a margem. Um pé de máquina aí, 0,75, mais ou menos. Feito isso, vai trazer pro outro lado agora os tecidos e rebater. Vamos repetir a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, a gente vai cortar esse excesso aqui, deixando o zíper de novo com 40 cm, que é a largura do nosso trabalho, né? Então, o que a gente tirar de um lado, a gente tira igual do outro, pra ficar parelhinho. E agora, vamos começar a pregar, então. Se certifica que tá do mesmo tamanho. Ó, ficou bem certinho aqui a largura, tá? Então, agora aqui, na parte da frente da bolsa, o zíper de cima, eu quero que ele abra sempre do lado direito pro lado esquerdo. Então, cuida essa posição, tá? Ó, aqui tá certo. Ó, e eu vou deitar direito do zíper com direito do tecido. Alinho bem aqui com a margem e vou passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vou pegar o forro. O forro que vai na parte da frente é o forro que não tem o bolso, tá? Vou colocar o lado direito do forro com o direito do tecido. E o zíper no meio. Vou passar uma costurinha exatamente em cima de onde eu acabei de fazer. Então, eu faço isso aqui pelo lado de trás, ó, que eu enxergo a costura e bato bem em cima. Agora, eu viro os tecidos pra um lado e o zíper pro outro e vou rebater. Estica bem o forrinho. Deixa tudo esticadinho pra baixo. E vamos rebater aqui. E agora, eu vou repetir todo o processo com a parte de trás. Direito do zíper com direito do tecido. Costura mais próxima dos dentinhos do zíper. Depois, eu coloco o forro direito do forro com o direito desse forro. Passo a costura em cima da mesma costura. Depois, eu viro e rebato. Tudo igual. E aí Pronto. Agora, vamos começar a fechar, então, ó. Então, nós vamos juntar parte de fora com parte de fora e forro com forro. Vamos fechar as laterais primeiro. Então, aqui nós vamos unir, ó. Costura com costura. Essa partezinha do acabamento do zíper que sobra, deita pro lado do forro. Então, as laterais nós vamos fechar de fora a fora um lado. E o outro lado começa aqui e vai deixar na lateral uma abertura aí de um palmo, mais ou menos, pra poder desvirar, tá? Então, um lado tu fecha todinho e um lado tu fecha deixando uma abertura aqui pra desvirar. Então, começa daqui, termina aqui com retrocesso, depois começa aqui com retrocesso e termina lá na ponta, tá? As partes de baixo, por enquanto, deixa aberto. E agora, o fundo nós vamos fechar tudo junto, ó. Vamos juntar o fundo do forro com o fundo da parte de fora e vamos fazer uma costura única fechando tudo isso aqui. Então, aqui é legal clipar, porque são muitas camadas, né? Pra não sair nada do lugar. Essas costuras aqui de fechamento, um pé de máquina, tá, gente? A margem 0,75. E agora, vamos desvirar pela abertura lateral. Então, aqui nós vamos fechar essa abertura que a gente deixou, do mesmo jeito que a gente fez com os bolsos, dobrando pra dentro a mesma margem de costura e fazendo uma barrinha com a costura bem na bordinha. E agora, vamos abrir o zíper e puxar ela toda pro lado direito. E agora, vamos abrir o zíper e puxar ela toda pro lado direito. Bom, depois de abrir bem todas as costuras e os cantinhos, agora a gente vai começar a fazer as caixinhas de leite. Então, aqui, ó. Nós vamos abrir assim, pro lado contrário, como se fosse caixinha de leite mesmo, né? Ó, alinhando o zíper com a costura lateral, tá? Os dois tem que ficar bem alinhadinho. Lá por dentro, abre bem também o forro pra pegar junto. E agora, nós vamos fazer uma costura aqui. Ó, nós vamos medir da pontinha do bico pra dentro, três centímetros. Mediu três centímetros, faz um risco aqui, ó, de fora a fora. Já faça uma costurinha ali. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo no outro ladinho e embaixo, tá? Abre bem sempre pros ladinhos, se certificando de que tá abrindo o forro lá por dentro também. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo no outro ladinho. Pronto. Depois de fazer tudo isso, não se preocupa com a maçaroca que tá ficando aqui, que depois a gente vai desamassar isso aqui, tá? Então, agora, nós vamos pegar aqueles pedacinhos de alça. Vamos pegar os de cima primeiro, que são os menores, os de doze centímetros, tá? Aqui eu vou selar as pontinhas e dobrar pra dentro um centímetro, que nem a gente fez com a alça grande. Ó, dobrando pra dentro e esquentando aqui pra dar uma memória, que também fica mais fácil de pregar depois, tá? Então, aqui, ó. Aqui pela parte de trás. Ali naquela costura que a gente fez, né? Do bico ali, ó. Nós vamos pregar um lado da alça. Então, nós vamos centralizar aqui, ó, o meio da alça com a costura, tá? Deixa bem centralizadinho. Com essa costura aqui. E nessa costura aqui que a gente fez agora, ó, ali, nós vamos colocar bem em cima, deixando passar um pouquinho pra cima ali, um milímetro, pouca coisa, tá? Centralizou bem, e agora nós vamos passar uma costura bem na bordinha aqui da alça, em cima da costura que a gente tinha feito. Então, aqui pela lateral dá pra ver, né, onde tá a costura, pra gente poder bater bem em cima. Ó. Só que agora a costura eu fiz só em cima da alça, tá? Não precisei vir até os cantinhos como antes. Só em cima da alça, em cima daquela outra. E agora, eu vou colocar a minha meia argola aqui. Viro a bolsa pra cima agora. E agora, eu vou costurar a outra parte aqui. E a mesma coisa, eu vou centralizar a alça aqui com o meio, onde a gente tá vendo ali o zíper, né? E aí, tu olha aqui também por baixo a própria alça. Deixa eu passar ali também um milímetro da costura e faço a costurinha que vai ficar bem em cima daquela outra. E aí, aqui pode ser uma costura dupla, tá, gente? Devagar, pra não quebrar a agulha. Essa parte ficou bem grossinha. Pronto, fiz bem devagar. Deixa eu tirar esses fiapos aqui. Ó, daí ela fica assim, ó, bem presa. Fiz a costura dupla ali, tá vendo, ó? Fica bem reforçada. Pegou na frente e atrás. Agora, eu vou tirar esses fiapos e passar um isqueirinho, porque a minha linha é de poliamida. Eu não quero que desmanche o arremate. E agora, nós vamos repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. A parte de cima tá pronta. E agora, de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com as tiras de 20 centímetros. E vamos colocar o mosquetão em vez da meia argola. Então, vamos preparar elas tudo igual, do mesmo jeito. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Prontinho. Agora, nesse aqui de baixo, se tu não quiser deixar assim ele muito abertão, né? Tu pode prender aqui no meio ou com um rebitezinho ou passar uma costurinha. Ou deixa assim mesmo, né? Como preferir. Eu vou colocar um rebitezinho aqui bem no meio. Pronto. Vou ali prensar no balancinho e já volto aqui pra gente finalizar ela. Prontinho. E agora, gente, pra desamassar, o que que eu faço? Antes de fechar aqui, ó, eu vou colocar enchimento nela. Pra ela desamassar, pra criar aquela memória. Essa aqui, por exemplo, ó, tá com enchimento, já tá assim no formato, com as costuras todas esticadinhas. Então, eu posso já tirar o enchimento dela. Então, eu vou aproveitar, tirar dessa aqui e colocar na outra. Enchimentos que eu coloco, ó, o saco plástico que esteja sobrando, retalhos, aqueles retalhos bem miudinhos mesmo, farelos de tecido. Eu vou guardando em sacolinhas e é o que eu uso. Eu gosto de deixar minhas peças todas pra enchimento, até entregar pra cliente. Então, aqui. Vamos colocar os enchimentos. Que ela já vai desamassando. Agora, já dá pra prender aqui, ó, o mosquetão na lateral. Olha que linda. Quando é bolso 3D assim, eu também coloco enchimento nos bolsos, que nem eu coloquei nessa aqui. Ó, essa aqui eu já tirei o enchimento de dentro. Olha como ela tá bem desamassada, já tá no seu formato. Agora, eu vou tirar os enchimentos que eu coloquei no bolso. Vou colocar aqui. Porque é tudo retalho. Aqui a gente coloca que é pra abrir bem esses cantinhos debaixo do bolso, né? Olha como já desamassou. Aqui também tem enchimento. E mostrando elas agora num ângulo melhor, pra melhor de ver. Então, essa aqui tá com enchimento pra desamassar. Essa aqui já esteve com enchimento, já desamassou. Deixa eu mostrar por dentro. Olha que espaço bem bacana que fica. Os bolsinhos também já desamassaram. Muito lindas, né? E aquela versatilidade, né? De o dia que quiser usar, não só como bolsa de ombro, quiser usar como bolsa transversal, com a alça comprida. Agora, só desengata aqui, como eu mostrei lá no comecinho, mas pra quem não viu ainda, vou mostrar de novo. Desengatou, aí engata a alça, então, a alça removível. E aí, a nossa bolsa, que era uma bolsa touch, virou uma bolsa robo, uma robo bag. E isso aqui, pra não ficar assim, pendurado e sobrando, a gente engata aqui embaixo, um no outro. E ela fica bem lindona. Olha aí. Olha que bacana, que bolsa show, gente. Muito legal, né? Tá bom, gente? Gente, então era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Lembrando que todos esses materiais vocês encontram lá no meu site, www.lucianaguterres.com Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link é lá do meu site. E também, pra quem quiser adquirir um molde em PDF, prontinho, naquele preço simbólico que ainda está por R$10, tá bom, gente? Quem não tem condições de adquirir, não se preocupe que agora eu vou deixar vocês com a aulinha que eu gravei de como fazer o molde, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula. Bom, gente, pra fazer o molde do bolso grande, a gente vai precisar aqui de um papel na medida de 41 de altura por 21 de largura. Vamos dobrar ele ao meio. Da ponta de baixo pra cima, vamos medir 16 centímetros. Aí, aqui do 16 pra dentro, vai medir um centímetro e meio, faz um risquinho pra dentro. Um e meio. E agora, a gente sobe com esse risquinho até lá em cima. Assim. Aí, agora, esse canto aqui, nós vamos arredondar. Pra quem tem essa régua, vai usar a parte que tem o raio de 5 centímetros, tá? Pra arredondar. Quem não tem essa régua, procura algum objeto redondo aí na tua casa que tenha mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Que vai dar o raio de 5 centímetros. Pra tirar aquele bico ali. E agora, vamos recortar aqui onde a gente riscou. Pronto. Esse é o molde do bolso grande. Molde do bolso pequeno, na medida de 41 de altura, por 12 de largura. Vamos dobrar ao meio também. E aqui, nós vamos marcar 16 centímetros de baixo pra cima. Mesma coisa. Aqui no 16, tu vai marcar 1 centímetro e meio pra dentro. E aqui, desse 1 centímetro e meio pra cima, uma linha reta. E agora, aqui, o arredondado é um pouquinho menor. Pra quem tem essa régua de canto, usa aqui o raio, é 4 centímetros. Pra quem não tem, procura algum objeto redondo aí na tua casa que tenha mais ou menos 8 centímetros de diâmetro. Que vai dar o raio de 4. E vamos cortar aqui onde a gente marcou. E esse é o molde do bolso pequeno. Então, bolso P e bolso G. A altura é a mesma, só muda a largura e a parte curva aqui, como vocês viram, né? Tá bom, gente? E o restante são só medidas que eu já passei na aula, tá bom? Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula.